Isso é o meu conhecimento Mostrar para vocês um pouco de sorriso Você tem que estudiar? Aprovar Portugal Você é portuguesa Aprovar, aprovar Nesse lado alto Nesse lado alto Ojo da água Olha a corina, estamos dormindo Ando por la calle Com o suerte Con mi sonique Con suerte Alando a corina Con mi corazon Con mi corazon Que mira, mira, me vengo cayendo Me da borracha e imanquecino Que mira, mira, me vengo cayendo Que mira, mira e me vengo cayendo Que mira, mira, me vengo cayendo É a bola da ciência que tenho, que vira, vira, vem todo o aliento, é a bola da ciência que eu tenho.